Olá, eu sou Karen Buzic e você está no Jornal do Rio de Janeiro. Ajaúz nos Estados Unidos. O vereador do Republicanos, Cláudio Ajaúz, vai participar do The Pan American Freedom Forum, o fórum pan-americano de liberdade nos Estados Unidos. O evento contará com diversos palestrantes e autoridades americanas e vai abordar assuntos como educação, esporte e turismo, economia, sustentabilidade, meio ambiente e a liberdade nas Américas. O vereador viaja no próximo dia 17 de abril para Washington. Defensor de Deus, da família e da liberdade, Ajaúz fez questão de frisar que sua participação no fórum será feita com recursos próprios, não havendo uso de recursos públicos. Para mais notícias, acompanhe no nosso site, página do YouTube, Instagram e Facebook. Até lá!